Olha quem está aniversariando hoje, vocês conhecem? É o padre Cícero Romão Batista. Ele nasceu em 24 de março de 1844. Ele nasceu em uma cidade aqui vizinha, Juazeiro Norte, no Crato. E ele ordenou-se padre e veio morar aqui na cidade de Juazeiro do Norte. Mas o padre Cícero ficou conhecido, bem conhecido, por causa do milagre da hóstia. O milagre que aconteceu aqui em Juazeiro, no ano de 1889 a 1891. Foi dois anos em que a hóstia se transformou em sangue na boca da Beata Maria de Araújo. Isso aconteceu 82 vezes. Então, esse milagre tornou-se o padre Cícero bem conhecido por todo o povo brasileiro, principalmente pelos nordestinos. Mas o padre Cícero também, além de sacerdote, além de padre, ele foi político. Ele foi o primeiro prefeito da cidade de Juazeiro. Em 1911 a 1926, ele foi prefeito de Juazeiro. E também ele chegou a ser vice-governador do Ceará. Aqui é a Beata Maria de Araújo, a que recebia a Eucaristia e se transformava em sangue. Ela era uma freira muito simples, muito humilde, e que foi também responsável por esses milagres da hóstia que aconteceram aqui em Juazeiro. Ela foi sepultada aqui no mesmo cemitério que está sepultado o corpo do padre Cícero. Embora não se encontre mais o corpo dela lá na sepultura. Essa é a estátua do padre Cícero, a atual como ela está. Se você vir a Juazeiro, você vai se deparar com a imagem do padre Cícero desse jeito, como está aqui nessa foto. Então, o padre Cícero, quando ele foi prefeito de Juazeiro, ele realizou várias obras. E uma coisa assim que o padre Cícero se preocupava era com a educação. Então, ele deixou aqui também colégios, pavimentação. Ele alargou as ruas, fez a pavimentação. E também, ele trouxe a ferrovia para o Cariri. E, sem contar com praças, que ele também deixou aqui construídas na cidade de Juazeiro do Norte. Então, hoje, o padre Cícero está completando 180 anos de nascimento. O padre Cícero faleceu no dia 20 de julho de 1934. Ele está esperando o processo de beatificação. Para isso, é preciso que aconteça um milagre, que tenha um milagre atribuído ao padre Cícero depois da sua morte. Quando ele passar por esse processo de beatificação, precisa mais de um milagre para realizar a sua canonização, para que o padre Cícero se torne santo. Então, se você chegou até aqui, curte no coraçãozinho e compartilhe. Se você já conhecia o padre Cícero, deixa aí também seu comentário. Se você já conhecia o padre Cícero, ou também se você não conhecia o padre Cícero, deixa aí para a gente saber, tá bom? Deus abençoe. Amém. 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 Obrigado.